Meu coração tá pisado Deixando a tristeza lembrança Adeus para nunca mais Moreninha linda, sou meu bem-querer É triste a saudade longe de você Moreninha linda, sou meu bem-querer É triste a saudade longe de você Viva minha! O amor nascer sozinho Não é preciso plantar A paixão nascer no peito Vai se tratar de noia Você nasceu para outro Eu nasci pra te amar Moreninha linda, sou meu bem-querer É triste a saudade longe de você Moreninha linda, sou meu bem-querer É triste a saudade longe de você Eu sei o meu canarinho Que canta quando me vê Eu canto por ter tristeza Canarinho por padecer É saudade da floresta É saudade de você Moreninha linda, sou meu bem-querer É triste a saudade longe de você É triste a saudade longe de você Vamos, senhor! Vamos, senhor! E aí Cada vez que eu me lembro do amigo Chico Mineiro Nas viagens que nós fazia Era ele meu companheiro Sinto uma tristeza, uma vontade de chorar Lembrando daqueles tempos que não mais vai devortar Apesar de eu ser patrão Eu tinha no coração o amigo Chico Mineiro Caboclo bom decidido Na viola era delorido e era o peão dos boiadeiros Hoje, porém, com tristeza Recordando das proezas da nossa viagem motim Viajemos mais de dez anos Vendendo boiada e comprando por esse rincão sem fim Caboclo de nada temia Mas, porém, chegou um dia Que Chico apartou-se de mim Fizemos a última viagem Foi lá pro sertão de Goiás Fui eu e o Chico Mineiro Também foi o capatai Viajemos muitos dias Pra chegar em Orofino Aonde nós passemos a noite Numa festa do divino A festa tava tão boa Mas, antes, não tivesse ido O Chico foi baleado Por um homem desconhecido Larguei de compra a boiada Mataram meu companheiro Acabou o são da viola Acabou o seu Chico Mineiro Depois daquela tragédia Fiquei mais aborrecido Não sabia da nossa amizade Porque nós dois era unido Quando fiz seu documento Me cortou meu coração Vim saber que o Chico Mineiro Era meu legítimo irmão Tchau Na casa de Mané Pedro Foi numa festa de São João Cantei moda de viola Cateretela do meu sertão Doada para a Guaiana Remexer no coração Eu fiz a velha chorar E a moça senti paixão No terminar essa festa Eu vim simbora e deixei alguém Saí tocando viola Pra estrada fora como ninguém Quando eu cheguei na estação Que eu ia pegar o trem Ouvi uma voz me chamando Que queria vir também Menina tenha paciência Abortei pra casa e vai com seu pai Eu sigo pra muito longe Eu pego o trem e vou pro Paraguai Não levo você comigo Porque isso não se faz Adeus, morena, deus Adeus, para nunca mais Adeus, morena, deus Adeus, para nunca mais Lá no moreu esquerdo da porteira Onde encontrei você Pra despedir É uma lembrança minha derradeira É um versinho que eu nele escrevi Você eu sei Passar esbarrando nele E a porteira bate pra avisar Você não lembra Que se na área aqui E nem sequer se alembra de olhar Aqui tão longe eu pego na viola E aquele verso Começo a cantar Uma saudade é dor que não consola Quanto mais dói a gente quer lembrar Você também não sabe o que é saudade Uma lembrança você nunca sentiu Pois esquecer Alguém tenho vontade Essa vontade O meu peito feriu No dia que doer seu coração De uma saudade De uma saudade Que tanto sentiu Panser chorando Passa no morão Ele é o verso Que eu nele escrevi Ele é o verso Que eu nele escrevi Viola cabocra Viola cabocra Não era lembrada Veio pra cidade Sem ser convidada Juntou com os vaqueiros Trazendo a boiada O cheiro de mato E o pó da estrada Fez grande sucesso Com a desparada Com a desparada Viola cabocra Feita de pinheiro Que leva alegria Pro ser teu inteiro Trazendo a saudade Dos que já morreu Na noite de lua Tu sai do terreiro Consolando a mágoa Do triste violeiro Viola de pinho É bem brasileira É bem brasileira Sua melodia Atravesso fronteia Mostrando a beleza Pra terra estrangeira Do nosso sertão É a mensageira É o verde amarelo Da nossa bandeira Viola de pinho Seu timbre não paia Viado no mato Estou como a samambaia Veio pra cidade De chapéu de baia Mostrou teu valor Vencendo a batalha Mortou pro sertão Trazendo a medaia Verde caminhando Volcando a batalha A minha antiga viola, feita de pau de pinheiro É sempre minha lembrança, do meu tempo de violeiro A saudade do pandango, do meu sertão brasileiro O recortado e catira, a lembrou do mutirão O chote a lembrou a gaúcha, o churrasco no garbão A moda de viola é triste, faz chorar quem tem paixão O baião é lá do norte, paulista é o canterete Quando eu escuto a cana verde, a lembrou do quietê Numa festa do divino, que eu me encontrei com você A barcel na serenata, na janela da morena O rasgado vai lembrar, o cantar da sirema Do tempo de boiadeiro, na madruga da serena Cantei muito desafio, já foi cabra fandangueiro Na congada já foi rei, em todo o sertão mineiro Hoje só canto a saudade, do folclore brasileiro Quando eu escuto a Igreja, a companhia dele Vem de ti, ama morena, sem ninguém ser sabedor Mesmo sendo desprezado, não esqueço teu amor Eu jurei e tu juraste, de nós dois sempre se amar Mas foi tua causadora, do nosso amor se acabar Amanhã estarei bem longe, do teu zóio enganador Levarei cruer saudade, lá distante aonde eu for Se um dia a saudade, no teu peito for bater Lembra tua crueldade, que procurei me esquecer Conheço um véio ditado desde o tempo dos agai Um pai trata dez fio, dez fio não trata um pai Sentindo o peso dos anos sem poder mais trabalhar Um véio peão estradeiro com seu filho foi morar O rapaz era casado, a mulher deu de implicar Vão, cê manda o véio embora, cê não quiser que eu vá O rapaz coração duro com o véio foi falar É para o senhor se mudar, meu pai eu vim lhe pedir Hoje aqui da minha casa o senhor tem que sair Leve este couro de boi que eu acabo de curtir Pra lhe servir de coberta aonde o senhor dormiu O pobre velho calado, pegou o pôr e saiu Seu neto de oito anos, aquela cena assistiu Correu atrás do amor, seu palito sacudiu Netade daquele couro, chorando ele pediu O velhinho comovido Pra não ver o neto chorando Cortou o coro no meio E pro netinho foi dando Ô menino, chego em casa Seu pai lhe foi perguntando Pra que você quer ser coro Que seu avô ia levando E seu menino ao pai Um dia vou me casar O senhor vai ficar velho E comigo vem morar Pode ser que aconteça E nós não se combinar Essa metade do povo Vou dar pro senhor levar Está na vida O senhor vai ficar velho Eu pensei que adivinhava Quando às vezes eu te chamava De mulher sem coração Minha voz assim queixosa Vance é a mais formosa Das caboclas do sertão Minha voz assim queixosa Vance é a mais formosa Das caboclas do sertão Certa vez tive um desejo Deprovar o médio um beijo Da boquinha de vance Lá no trio da baixada Pertinho da encruziada Debaixou de um pé de pé Lá no trio da baixada Pertinho da encruziada Debaixou de um pé de pé Mas o destino é traiçoeiro Que me deixou na solidão Foi-se embora pra cidade Me deixou triste e saudade Neste pobre coração Foi-se embora pra cidade Me deixou triste e saudade Neste pobre coração Quando eu passo a encruziada Ainda visto o pé do IT Ainda canta um passarinho Me faz alembrar sozinho Aquele dia com você Ainda canta um passarinho Me faz alembrar sozinho Aquele dia com você Sereno da madrugada Como é triste Uma voz que acompanha O coração da liga Vai lembrar daqueles tempos Já passados Que minha arma de paixão Ainda suspira Eu também já fui amado E fui querido Hoje eu vivo neste mundo desprezado Vem a morte Metir esta triste sinal Aqui acha um coração Abandonado Tu é rica de amor E pode gozar Eu sou pobre Minha jura não tem valor Com orgulho Tu despreza quem te ama Algum dia sofrerás a mesma dor Adeus Adeus mundo De ilusão e de mentira Adeus morena Seu desprezo é quem me mata De saudade De paixão Eu vou morrendo Adeus Adeus Para sempre Adeus ingata Me criei em Mato Grosso Laçando o boi E dando repasso Meu velho pai Na lida de boi Desde pequeno Guiou meus passos Meu filho O mundo é uma estrada Cheia de atalho E muito embaraço Mas se você for Pão no cipó Na vida nunca Terá fracasso Com vinte anos Eu parti Foi na comitiva Do seu Inácio Senti o nome Apertar a garganta Quando meu pai Me deu um abraço Meu filho Deus lhe acompanha São esses votos Que eu lhe faço E como prêmio Todo seu talento Lhe presenteio Com este laço Por esse Brasil Afora Fiz como a nuvem Vagando espaço Varei sertão Conhecendo terra Sempre ganhando Dinheiro ao maço Meu cipó Entrei rudia Cobrindo a anca Do meu picaço E foi o que Garantiu o nome De boiadeiro Punho de aço De volta da minha terra Naquela noite Grande mormaço Encontrei uma Boiada grande Cortando o rio Vim a passo A passo Um grito De boiadeiro Pediu socorro Cortando espaço Eu vi um peão Que estava rodando Sartei no rio Com o meu O meu picaço A correnteza Era forte Tireu-se Poda Chinchado Macho Que pelo escuro Ainda consegui Laçar o peão Por um Do seu braço Puxei na beira Do rio O meu coração Você fez em pedaço Foi o milagre Que Deus mandou Sarvei meu pai Com seu próprio laço Eu tinha meu companheiro Por nome de ferreirinha Nós lidava com boiada Desde nós dois rapazinhos Fomos buscar um boi brabo No campo Dois praiadinho Era 28 quilômetros Da cidade Dede pardinho Nós cheguemos No tar campo Cada um Seguiu Pra um lado Ferreirinha Foi num potro Redomão Muito cismado Já era De tardezinha Eu já tava Bem cansado Não vi Estava o ferreirinha Nem o tar Foi arribado Nisto eu avistei O potro Que vinha Vindo assustado Sem arreio E sem ninguém Foi meu Que tinha sedado Avistei O ferreirinha Numa restinga Deitado Vinha caído Do potro E andou Pro campo Arrastado Quando eu vi Meu companheiro Meu coração Se desfei Apiei Do meu cavalo Com tamanha Rapidez Chamava Ele E por nome Chamei Duas Ou trezei E notei Que tava Morto Pela sua Palidez Pra levar Pra levar Meu companheiro Veja Quanto Eu padeci Amarrei Ele pro peito E numa árvore Eu suspendi Cheguei 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 Meu cavalo Embaixo E na garupa Desci E com o cabo Do cabresto Amarrei Amarrei Ele Nem Saí Pra Aquelas Estradas Tão triste Tão amolado Tava um frio Do meio De junho Seu corpo Tava gelado Já era Uma meia-noite Quando Cheguei No povado Deixei Na porta Da igreja E foi Chamar O delegado A morte De ser Rapaz Mais do que Eu Ninguém Sentiu Deixei De lidar Com gado Minha inclinação Sumiu Quando Alembro Esta passagem Franqueza Me dá Repio Parece Que A viagem Das costas Ainda Não Saiu Lá Na beira Da estrada Uma casinha Existe Uma moça Muito triste Sem o riso Da esperança Perguntei Do seu passado Ela respondeu Chorando Meu destino Vou marcando Em cada nó Da minha dança Deixei 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 Quando era pequena Não tinha dois anos Martou recordando Destinó quem deu Minha mãe doente Já sem esperança Me fez uma trança E depois morreu Foi passando o tempo Eu triste a lembrava Da mãe e chorava Meu pai foi-se embora Eu fiquei sozinha Nesta taberinha Oh, minha madrinha Que é a Nossa Senhora Música Fiquei noiva um dia Recebi a aliança Meu noivo na trança Uma fita marrom A fita é o luto Que o destino encerra Ele foi pra guerra Nunca mais voltou Lá no cemitério Quando a tarde desce Vou fazer uma prece Muito entristecida Graça e esperança Chorando a lembrança Vejo em cada trança Toda a minha vida Eu arriei meu cavalo Quando tava escurecendo Pra roubar uma moreninha Da banda do Rio Pequeno Eu cheguei na casa Eu cheguei na casa dela Meia-noite mais ou menos Ela já tava esperando Nas horas que nós marquemos O seu cabelo brilhava Foi chegando perto dela Um beijo de amor troquemos Eu te amo moreninha Vê quando se conhecemos Dizem que o amor não mata De paixão eu tô morrendo Por você eu tenho penado Minha vida era sofrendo Eu dormindo variava No sonho tava te vendo Na hora que nós partimos Sorrindo ela foi dizendo Mas que cavalo ligeiro Que a ferragem vai batendo Este é meu baio tostado Já sabe o que eu tô fazendo O macho tava arreigoso No freio tava mordendo Pois ele tá adivinhando Que vai pousar no sereiro Ela perguntou destino Eu já fui esclarecendo Nós vamos pra Mato Grosso Ninguém mais fica sabendo Para gozar nosso amor Que há tempo nós vem sofrer O zóio dela encheu d'água Despediu com a voz tremendo Adeus casado meu pai Adeus chão do rio pequeno Fim de baile, fim da noite É começo de sofrer Que só fica uma saudade De quem teve um bem querer Canta moçada que é de madrugada Canta moçada que é de madrugada O galo tá cantando Não demora amanhecer Meu cavalo tá riado Querendo levar você Canta moçada que é de madrugada Canta moçada que é de madrugada O suspiro são dobrado A morena solução Meu amor já vou-me embora O baile tá se acabando Canta moçada que é de madrugada Canta moçada que é de madrugada A lembrança desse baile É uma saudade marvada Foi bem triste a despedida Adeu minha namorada Canta moçada que é de madrugada 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 Que entregar Mas nesta sala te chamo por lembrança Risco de espora Que nunca vai se apagar Dono do baile É um gaúcho por gazão Muito obrigado da sua Cortesia Eu agradeço o café e o chimarrão Me dá licença Vou despedir da família Adeus gaúcha Pois é minha esperança Não chore tanto que um dia E devo voltar Guarda este lenço Te deixo por lembrança Enxugue a lágrima Quando de mim lembrar Pintura Adeus amigo Aqui fica o meu abraço E pro gaiteiro O meu apertou de mão Adeus gaúcha Não chore no meu braço Eu vou-me embora Mas deixou meu coração Me leva, me leva, me leva Me leva, me leva Eu quero ir também Eu quero ir também Me leva, me leva Me leva, meu bem Me leva, me leva Eu quero ir também Amanhã cedinho Vou pegar o trem Eu parto sozinho Não levo ninguém A minha pousada Vai ser em Belém Adeus morenada Adeus morenada Até o ano que vem Me leva, me leva Me leva, me leva Meu bem Me leva, me leva Eu quero ir também Enxugue teu pranto, não chore, meu bem Despedida é triste quando amarguei Um par de chorando, tu chora também Adeu, morenada, até o ano que vem Me leva, me leva, me leva, meu bem Me leva, me leva, eu quero ir também Me leva, me leva, me leva, meu bem Me leva, me leva, eu quero ir também Que mesa de amor isso você tem Já fiz juramento não amar ninguém Deixou meu retrato, levou seu também Adeu morenada, até o ano que vem Carreteiro vem, vem, vem Carreteiro vai Cruzando a estrada da vida Rodando que a vida vai No seu caminhão gigante Carreteiro dá partida Família pede pra Deus E a senhora aparecida Que abençoe seu caminho Da sua viagem cumprida E vai sentindo a saudade Da hora da despedida Carreteiro vem, vem, vem Carreteiro vai Cruzando a estrada da vida Rodando que a vida vai Viaja de sul a norte Sem saber sua posada Cabinete ou caminhão Onde vai sua morada Salve carreteiro amigo Salve, salve mão da estrada Enfrenta todo o perigo Puxando carga pesada Carreteiro vem, vem, vem Carreteiro vem, 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 vem Carreteiro vem, 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 vem Rodando que a vida vai A estrada do destino, tem subida e tem descida Tem via movimentada, tem muita estrada esquecida Carreteiro vai e volta, na sua viagem cumprida Só não encontrar retorno, na estrada da sua vida Carreteiro vem, 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 carreteiro vai Cruzando a estrada da vida, rodando que a vida vai Cruzando a estrada da vida, rodando que a vida vai Lembrança porque não fogeis de mim Ajude a arrancar do peito esta dor Afaste meu pensamento e o seu Porque vamos reviver este amor Amando nós padecemos iguais Eu tenho meu lar e ela também É triste ser prisioneiro e sofrer Sabendo que a liberdade não tem Pai, lembrança não volte mais Para acarmar o meu zai De este dilema de dor Pai, para bem longe de mim Não posso viver assim Depois que ser este amor Lembrança, imaginaste o que é Distante, dois corações parpitar Querendo junto ficar sem viver Com outra ter que viver sem amar Enquanto você lembrança não for É esse nosso dilema sem fim Pensando nela eu vivo a sofrer E ela também sofrendo por mim Pai, lembrança não volte mais Para acarmar o meu sai Este dilema ter dor Pai, lembrança não volte mais Para acarmar o meu sai Deste dilema ter dor Pai, para bem longe de mim Não posso viver assim Devo esquecer este amor Pai, lembrança não volte mais O meu sertão Não posso esquecer Como é linda a madrugada Vendo o dia amanhecer O meu sertão Não posso esquecer Como é linda a madrugada Vendo o dia amanhecer Sabia cantar na mata Saracura no bagnado Siriema na cascata Churiti lá no serrado O meu sertão O meu sertão Não posso esquecer Como é linda a madrugada Vendo o dia amanhecer O meu sertão Não posso esquecer Como é linda a madrugada Vendo o dia amanhecer O caboclo brasileiro O sertão é natural Viver com a natureza É o violero do luar Vendo o dia amanhecer Vendo o dia amanhecer O meu sertão Vendo o dia amanhecer Vendo o dia amanhecer Não posso esquecer Como é linda a madrugada Vendo o dia amanhecer Ele mora lá no mato No ranchinho Do beira a chão Vive com a natureza Sinfonia do sertão Baile na roça, meu bem, cê dança sim Pego na cintura dela, ela tá raca em mim Baile na roça, meu bem, cê dança sim Pego na cintura dela, ela tá raca em mim E o sanfoneiro toca, toca alegria Vamo, vamo, minha gente, até claria o dia Baile na roça, meu bem, cê dança sim Pego na cintura dela, ela tá raca em mim Baile na roça, meu bem, cê dança sim Pego na cintura dela, ela tá raca em mim Baile na roça, meu bem, cê dança sim Pego na cintura dela, ela tá raca em mim Baile na roça, meu bem, cê dança sim Pego na cintura dela, ela tá raca em mim Dança, dança com a morena Dança, dança com a loirinha Começa o baile na duia e termina na cozinha Baile na roça, meu bem, cê dança sim Pego na cintura dela, ela tá raca em mim Baile na roça, meu bem, cê dança sim Pego na cintura dela, ela tá raca em mim Viva o baile na roça, viva a noite de São João E o povo brasileiro, conservando a tradição Baile na roça, meu bem, cê dança sim Pego na cintura dela, ela tá raca em mim Baile na roça, meu bem, cê dança sim Pego na cintura dela, ela tá raca em mim Bem, balanceado Pego na cintura da te Pego na cintura dela, ela tá raca em mim E aí